Olá a todos do canal Hot Notícias Galera, é o seguinte, antes de mais nada eu peço pra vocês votarem aqui, não, melhor, comentarem, ok? Quem é que vocês querem que saiam neste paredão entre Isabela, Diego e Alain E ainda adianto pra vocês que é das enquetes mais disputadas da história do BBB até hoje, tá certo galera? Pessoal, antes de mais nada eu peço que vocês se inscrevam no canal, sempre lembra que mais de 80% se esquecem de se inscrever Então se inscreve logo e deixa o seu like Muito bem galera, ontem tivemos aí mais um paredão E como eu disse, temos Isabela, Diego e Alain E direto e reto, porque o vídeo é rapidex, é objetivo, sem muito blá 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 E Isabela aparece com 8.9% Ok? Isabela então está fora de ser eliminada Ela é uma das mais queridas ali do Big Brother para conseguir o prêmio Nós colocamos aqui também no canal As enquetes do campeão do BBB 2019 Ok? E ela sempre aparece muito bem E daí vem a disputa Diego, 45.5% Alain, 45.5% Ambos com 45.5% O Diego tem 45.51% O Alain, 45.59% Portanto, há um empate técnico Técnico É isso galera Não podemos afirmar nesse momento quem irá sair O número está ali próximo demais Então faz o seguinte Vem aqui no canal Amanhã vamos atualizar essa enquete Vamos ver se houve alguma movimentação desses números E também, de acordo com as atitudes dos dois na casa As coisas aqui fora podem mudar bastante Então amanhã não perde a enquete atualizada desse paredão Ok galera? E vocês? Por que vocês acham que eles estão para sair? Comentem aqui Deixe seu like para o vídeo Se inscreve no canal Notícia dos Famosos Aqui em Primeira Mãe no canal Hot Notícias